Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, tá? Não vou me estender, nem me alongar no assunto, mas eu queria conversar com vocês, é preciso, e se vocês quiserem, depois a gente pode conversar melhor, se vocês deixarem dúvidas e a gente ir batendo papo, tá? Vocês sabem que eu comecei a fazer faculdade de design de interiores, que é algo que eu amo nessa parte. A arquitetura eu nunca pensei, né, eu sempre gostei da parte interior mesmo da casa, de decorar, eu gosto até de organizar, então assim, personal organizer era uma coisa que eu sei que me daria muito bem, porque eu gosto disso, então nesse ritmo de gostar, de gostar de decorar, de casa assim, assar com a quadra aqui, aí eu cheguei até, né, design de interiores. O que que acontece? Ano passado... Ai, que eu sou muito ruim de memória. Foi ano passado? Eu não sei, eu fiz uma ação pra ONU Oeste, aonde eles me contrataram, pra eu divulgar, né, a faculdade EAD, porque essa onda de pandemia, né, todo mundo em casa, então eles me contrataram pra divulgar o curso EAD lá no meu Instagram, e foi tudo pago, não foi nada parceria, tá, foi publicidade, divulguei e tudo mais. A partir dessa ação que eu fiz pra eles, eu tinha pesquisado sobre, né, porque quando eu não conheço o produto, eu só divulgo coisa que eu tenho certeza que é boa, até porque eu que vou estar falando, olha gente, vale a pena. Então quando eu não conheço o produto, eu vou sempre pesquisar, averiguar, ver se tá tudo certinho, ver o que que tem, tudo mais, não sei o quê. Então nessa pesquisa que eu fiz da faculdade, eu falei, nossa, tem design de interiores. Beleza, fiz a ação, divulguei pra vocês lá no Instagram, e começou a me surgir, brotar no coração, esse desejo de estudar. Não tem idade pra estudar, então eu falei, ah, né, então vamos. E uma loucura talvez, uma loucura talvez. E aí comecei a compartilhar com vocês aqui no meu Instagram também, quase surtei, era uma correria, muita pressão e tudo mais, não sei o quê. Fazia muito tempo que eu não estudava, mas eu, nossa, ó, quem faz faculdade sabe como é que é. E aí, muitas pessoas, parei, parei de compartilhar aqui no YouTube, parei de mostrar lá no Instagram, e muitas pessoas me perguntam nos vlogs, Gle, e a faculdade? Gle, grava um vídeo da faculdade? Gle, não sei o quê, nananã, nananã. O que que acontece? Eu não mostrei mais pra vocês, porque eu realmente parei a faculdade, não foi assim, ah, eu tranquei. Não, eu parei a faculdade. Ah, normal, né, tipo assim, às vezes você entra, não é aquilo que você espera, e você fala, puxa, puxa, eu tinha outro pensamento, então, assim, não gostei, parei. Não, não foi isso que aconteceu. Eu realmente me identifiquei, eu realmente falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu gostei, quem sabe um dia se me surgir a oportunidade, eu conseguir, eu quero muito, né, fazer. Não quero estar numa idade mais avançada, eu sei que não tem idade, mas assim, a disposição, eu quero ter disposição ainda para estudar, não quero que isso seja uma coisa que vá murchando dentro de mim, que vá me desanimando, ou eu perdendo a vontade, a vontade que eu tenho hoje. Enfim, eu parei de estudar, gente, é... calma. É uma correria a minha vida, e eu vi que eu não daria conta. O que que acontece? Minha vida tá muito bagunçada, desde que nós vendemos academia, eu comecei a ter uma vida muito, muito corrida, eu tenho que publicar vídeos aqui todos os dias, então, assim, e isso me suga muito. E não é só publicar vídeos todos os dias, não é só isso. Tem casa, tem criança, tudo bem, o Ricardo, a gente faz essa divisão, né, tipo, um dia ele cuida da casa e eu das crianças, mas quando eu não tô com um, eu tô com o outro, né, quando eu não tô com a casa, eu tô com as crianças. Então, em questão da casa, a gente divide, mas, por exemplo, aí eu tenho a roupa pra cuidar, comida, então tem as coisinhas que ficam por minha responsabilidade. Aí eu sei que algumas pessoas podem pensar assim, Lê, eu trabalho, faço faculdade, é corrido, mas eu dou conta. Parabéns, te admiro muito, mas infelizmente, eu não consegui dar conta. E eu fico triste por isso, porque é algo que eu me identifiquei, queria muito estudar, eu tava empolgada com isso. É algo que, não é, ai, eu comecei a fazer e não quero. É tipo, cara, é isso que eu quero fazer. É exatamente isso, design de interiores. Só que não dá, por quê? Eu tenho que publicar vídeo todos os dias aqui. Então, são sete dias na semana. E a faculdade, querendo ou não, suga um pouquinho da nossa energia. Então, como eu tenho muita responsabilidade e eu tenho que dar conta dessas coisas, de ter que publicar vídeo todos os dias, eu comecei a ficar assim. Porque, assim, ficava focada em estudar, só que eu falava, cara, eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Não é do tipo, ah, hoje eu vou me focar nos estudos. Não. É o que eu falei, eu publico sete vídeos na semana. Então, eu tenho que gravar sete dias. Eu tenho que gravar sete vídeos. Ah, Glê, mas então grava menos. Ainda não é possível, então eu preciso fazer esse esforço de publicar sete vídeos na semana. E por conta disso, eu tive que parar de estudar. E... Eu vou voltar, se Deus quiser. E talvez quando eu conseguir falar, poxa, né, agora consigo publicar só cinco vídeos na semana. Glê, publica cinco vídeos na semana. Gente, não é tão simples assim. Sabe, tem coisas de adulto que nem sempre a gente faz o que a gente quer. Tem coisas que a gente tem que fazer o que deve ser feito e pronto. Então, assim, eu preciso publicar sete vídeos na semana por enquanto. Então, eu tenho que gravar sete vídeos na semana, sabe? A gente não sabe a realidade do outro. A gente não sabe o que se passa, como é que funciona. Eu queria muito bem, eu amo fazer isso, sabe? Eu amo gravar vídeos pra vocês. Eu, tipo, não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo compartilhar a minha vida com vocês. Tudo, as conquistas, crianças indo pra escola, mudanças e tudo mais. Eu amo. Mas eu quero poder um dia ter essa liberdade de falar assim... Ah, hoje eu não tô bem, não vou gravar. Ou, tipo, publicar cinco vídeos na semana, que pra mim seria o ideal. Porque, assim, publicar sete vídeos na semana, se a gente for parar pra pensar, eu não tenho folga. Eu não tenho sábado e domingo, por exemplo, pra descansar, pra recarregar as minhas energias. Eu sei que eu tenho essa liberdade de falar assim... Poxa, hoje eu não acordei bem e não vou gravar. Mas amanhã eu já tenho que gravar dois. O de hoje e o de amanhã. Vocês entenderam? Ah, eu passei três dias a fim de gravar. Ok. Mas aí no dia que eu gravar, eu tenho que gravar quatro. Os três dias que eu não gravei e aquele dia. Então, isso que acaba me pesando bastante. Então, eu percebi que estudar, aí ter, né, ou um ou outro, casa ou criança, roupa, comida... E ainda essa carga de ter que publicar sete vídeos na semana, esse dar conta, me pesou. Aí eu falei, cara, se eu ficar estudando, eu não vou conseguir gravar sete vídeos na semana. E eu preciso gravar sete vídeos. Eu preciso publicar sete vídeos. Gente, vida de adulto, né? E aí eu tive que parar. Eu tô me sentindo, sabe? Aquelas pessoas de antigamente, quando falavam assim, Ah, eu parei de estudar pra ter que trabalhar. Então, foi essa a minha fase. Eu tive que parar de estudar pra focar no trabalho, né? Então é isso, gente. Eu parei somente por isso. Porque eu preciso trabalhar. Ah, Gle, trabalho no escritório. Sim, tudo bem. Eu não tô falando que o meu é mais esforçado que o seu. Mas assim, as trabalhas de segunda a sexta. Você tem um sábado e domingo pra se matar de estudar ou pra descansar um pouco. E eu não tenho esse sábado e domingo. Igual, nós fomos pra praia. Eu só mudei de local. Eu sempre falo, ah, tô indo tirar as férias. É só ilusão, gente. Pra mim, é só ilusão. E eu sei que não é que eu tô indo tirar férias. Eu só mudo de local. Nós fomos pra praia e eu gravei os dez dias que nós ficamos lá. Gravei os dez dias, liberei, respondi os comentários os dez dias, porque foram dez vídeos. Então, assim, eu não sei o que é folga. Eu não sei o que é um sábado e domingo pra falar assim, nossa, é o que eu falei pra vocês. Eu tenho essa liberdade de, ah, hoje eu não fiz. Mas amanhã eu tenho que fazer. E fazer o dobro pra compensar o de ontem que eu não fiz. Vocês entendem? Então, acaba sobrecarregando, acaba sugando mais as minhas energias. Então, gente, pra quem tá sempre perguntando, Gle, fala sobre faculdade, não sei o que, não, não, não. Eu tive que parar. Eu tive que parar, mas eu quero muito voltar. Mas eu vou só voltar quando eu não precisar publicar vídeo sete dias, porque eu sei que não vou dar conta, né? É muita coisa pra eu ter que fazer, que a faculdade seria um peso a mais pra mim, por mais que seja algo que eu quero, que eu goste. Eu não posso fazer isso comigo, de querer dar um passo maior que a perna. Tá tudo bem, tá, gente? Não precisa se preocupar, não, tá? É só... É, enfim. Aí eu tava esperando pra digerir tudo, né? De, tipo assim, cara, eu não vou poder estudar. Eu não vou poder estudar porque eu preciso trabalhar. Enfim, gente, é isso. Eu tenho que cuidar um pouco de mim. Eu também não posso achar que eu sou uma mulher maravilha, que eu dou conta de tudo e eu abri os braços e falo, não, eu tenho que trabalhar, vamos trabalhar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar, eu tenho que... Vou estudar, eu vou estudar e... Não, né? Eu tenho que falar, pera, esse é o meu momento de trabalhar, então vamos trabalhar, né? Quando eu conseguir respirar e falar assim, poxa, né, eu não preciso publicar sete vídeos na semana, eu posso publicar só quatro, cinco vídeos, que também é muita coisa, mas aí eu vou ter um tempo pra conseguir distrair, né, esfriar minha cabeça, não ter essa pressão de sete vídeos na semana, aí talvez eu fale, agora é o meu momento de estudar. Talvez chegue, não sei, gente. Eu não sei, tipo, ah, lê quando? Não sei. Eu sou a pessoa que mais quero saber quando eu vou poder ter esse tempo pra estudar, mas eu também não sei. Mas é isso, então, eu só gravei, quis gravar esse vídeo. Eu achei que eu nem ia chorar, mas eu acho que é, tipo assim, uma mágoa um pouco guardada dentro de mim, que eu ainda preciso digerir tudo isso, eu ainda não digeri, por isso que eu demorei um pouquinho pra vir gravar pra vocês. Os meus materiais estão todos ali, eu acho que eu gastei quase dois mil reais de... Porque é o trem caro, umas réguas, sei lá, das fontes, uma régua desse tamanho, e compasso de não sei o quê. Então, assim, foi misericórdia. Então, estão todos guardados, folhas e tudo mais, então, assim, eu não me desfiz de nada ainda, tá lá e... Não sei, não sei o que eu faço ainda. Eu tô precisando, primeiro, digerir tudo isso pra depois ver o que eu vou fazer. E eu só quis gravar esse vídeo porque eu sei que algumas pessoas querem saber como tá sendo essa rotina de estudos, e eu não tô tendo mais rotina de estudos, eu realmente tive que parar de estudar. Então, eu quis gravar esse vídeo pra vocês saberem, ficarem mais com essa dúvida e também saber o motivo. É por isso, nada mais que isso. É algo, como eu falei pra vocês, que eu me identifico, que eu gostei bastante, que se Deus permitir, se Deus quiser um dia, eu vou voltar, vou conseguir, né, vou ter o meu tempo pra falar assim, cara, eu tenho tempo pra estudar. Igual, tem a Mafê, né, ela também faz faculdade, no começo ainda eu compartilhava com ela, né, Mafê, não sei o quê, porque ela faz EAD também. Só que são situações totalmente diferentes, por exemplo, ela não tem filho, ela trabalha com o YouTube, mas assim, o marido dela trabalha com... Eu não sei, na verdade, eu não sei com o que o marido dela trabalha, eu só sei que vira e mexe, eles estão viajando. Só que como ela faz EAD, e como ela publica, não sei, acho que uns 3, 4 vídeos na semana, ou às vezes ela passa uma semana sem publicar, então, querendo ou não, ela consegue ter esse tempo pra estudar. Não tô falando que é mais fácil pra ela, mas tô querendo dizer que é menos difícil. Uma por ela não ter que publicar 7 vídeos na semana, como eu falei, às vezes ela fica alguns dias sem publicar, e outra, por exemplo, eu falei que o marido dela trabalha viajando, aí ela acaba indo com o marido dela, mas assim, como é EAD, ela não precisa, acho que agora, acho que era sempre presencial, mas antes era EAD por conta da pandemia, então, ela não tinha que ter essa obrigação de ir pra faculdade. E outra, não tem filho, então assim, não é fácil, mas é menos difícil pra ela. Agora, pra mim, é uma situação totalmente diferente, eu tenho filho, eu tenho um caso pra cuidar, tudo bem, ela também tem casa, mas ela trabalha com o YouTube, mas ela publica os vídeos, assim, quando ela pode, quando ela quer, enfim, então, é menos difícil, são outras realidades, mas a gente, sempre no começo, eu falava, nossa, uma feia difícil assim, não sei o que ela é, é difícil, a gente compartilhava, né, uma com a outra, mas foi se tornando, assim, impossível, o que era difícil pra mim, foi se tornando impossível. No começo, a gente tá empolgada, a gente consegue, só que aquela empolgação vai se tornando um estresse, porque a gente fala, cara, eu não consigo dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo, então eu vou ter que abdicar de uma coisa, né, e foi os estudos que eu tive que abrir mão, infelizmente, mas enfim, vida que segue, eu sabe de tudo, e se for pra ser, será um dia, e se não for, ele vai confortar meu coração, e vai tirar esse desejo do meu coração, né, sempre confiar e esperar. Gente, mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não sei se é um vídeo pra gostar muito, né, que é uma notícia que pra mim não é uma notícia que eu venho a dar feliz, mas enfim, deixa bastante like, tá, se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito, me siga no Instagram, que eu sou em tempo real com vocês, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!